Olá, canal Fama e Festa chegando com mais um vídeo nesse feriadão, desejar já aqui um bom feriado de proclamação da República 15 de novembro para cada inscrito que está nos assistindo agora. Se você é novo, aproveita e se inscreve, tá? Olha, falar aqui de chuva, falar aqui de clima do tempo no Ceará, Ceará que registra maior chuva do Brasil pela terceira vez, é isso aí. Pela terceira vez em novembro, o Ceará registrando maior chuva do Brasil. Veja a previsão para o feriado. O feriado deve ser de chuvas no interior cearense. Pela terceira vez em novembro, uma cidade cearense registrou a maior chuva do Brasil. Para o intervalo de vinte e quatro horas, a gente está falando, entre as sete horas de domingo, treze, e sete horas da segunda, quatorze. O município de Caririassu, você conhece Caririassu? Fica ali pertinho de Juazeiro do Norte, Crato, foi lá mesmo. Fica no sul do estado. Acumulou pluviometria de cento e setenta e um milímetros. Lembrando que em quatro e sete de novembro, o Ceará também liderou o ranking nacional com as cidades de Aurora e também Morada Nova. Aurora cento e vinte e sete milímetros e Morada Nova cento e quarenta e sete milímetros. Cento e quarenta e sete vírgula quatro, na verdade. Entre domingo e segunda-feira, outras duas cidades também tiveram chuvas acima de cem milímetros no Ceará. Aurora, Aurora tá boa de chuva, hein? Com cento e vinte e três vírgula seis milímetros. E Grangeiro, cento e dezessete milímetros. Tá bom demais de chuva aqui no Ceará. Ao todo, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, FUNSEME, registrou precipitações em quarenta e cinco cidades. Que inverno maravilhoso! Esse novembro tá vindo com tudo aí, graças ao bom Deus. Os dados, no entanto, são parciais e podem sofrer alterações ao longo do dia. Com base de informação também, o Instituto Nacional de Meteorologia, em Merte, emitiu alertas de chuvas e ventos fortes para quarenta e dois dos cento e oitenta e quatro municípios cearenses. Para essas localidades, o órgão sugere que as precipitações podem chegar a cinquenta milímetros dia. Além da possibilidade de ventos com rajadas de até sessenta quilômetros hora. Esse alerta está na classificação de nível um, em uma escala que vai até três e, portanto, é baixo risco de corte de energia elétrica. Queda de galhos e de árvores, alagamentos e descargas elétricas. As cidades que estão inclusos no estado de alerta, se você quer ficar sabendo, já continua no vídeo. Abaiara, Copiara, Aiwaba, Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Arneróis, Açaré, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo, Santo, Camposales, Caririassu, Cariús, Catarina, Cedro, Crateus, Crato, Farias Brito, Grangeiro, Iguatu, Independência, Juazeiro do Norte, Jucás, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Mombasa, Nova Linda, Novo Oriente, Parambu, Porteiras, Potengi, Quiterianópolis, Saboeiro, Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas, Tauá e Vaz Alegre. Esse é mais um vídeo de clima do tempo, também falando de chuvas, falando de chuvas para você que é do Ceará. Está gostando do inverno? Comenta aí. Um abraço, até o próximo vídeo aqui no canal Fama e Festa. Obrigado por o carinho da audiência.